Alô amigos e amigas, sejam bem-vindos ao meu canal, o canal de resistência e de luta. Hoje estou gravando este vídeo numa quarta-feira de cinzas, dia 6 de março, logo depois do carnaval que tivemos pelo Brasil afora, um carnaval que mostrou muita crítica, mostrou muita indignação do povo brasileiro, uma representação das escolas de samba, daquilo que o povo brasileiro vem sentindo com esse desgoverno que nós estamos tendo no nosso país. Nesse vídeo eu pretendo aqui comentar um pouquinho com vocês, primeiramente, rapidamente, falar alguma coisa sobre a ida de Lula no velório do seu neto, do seu netinho, do Arthur. Um segundo ponto é a homenagem da escola de samba Tuiuti, que fez homenagem a Lula, e também a homenagem feita pela escola de samba Mangueira, a Marielle Franco, e também a hostilização do bonecão de Bolsonaro em Olinda. Começando sobre a ida de Lula no velório, para ver o seu netinho, para poder velar o seu netinho Arthur, o Arthurzinho, que Lula, como avô, amava muito. Isso já foi demonstrado em diversos momentos, em diversas fotos, que a gente vê de Lula com o Arthur nos braços. O grande amor, assim, enquanto avô, e que todo avô tem essa predileção, esse gesto amoroso pelo seu neto. Mas o que eu queria comentar aqui foi todo esse aparato, essa demonstração de segurança, de exagero, em volta de um avô, de um senhor de 73 anos de idade, que vai visitar o seu neto que está morto. Então, a gente viu, assim, esse cenário todo que foi mostrado pela imprensa, muitas fotos que foram tiradas, muitas filmagens que foram feitas, o exagero de tudo isso. E aí o caso também do soldado, que, se eu não me engano, é até um delegado da Polícia Federal, que estava com roupas americanas, uma demonstração, assim, absurda, completamente absurda, desnecessária, uma demonstração, assim, de que parece que Lula fosse uma pessoa muito perigosa, muito perigosa, e uma demonstração como que, de repente, pudesse acontecer qualquer coisa de diferente, ou até a própria fuga de Lula. Tipo assim, mostrando para a população brasileira um exagero de uma pessoa que tem se mostrado uma pessoa cumpridora, que, inclusive, está cumprindo, que se entregou. Você se lembra muito bem quando foi na época da prisão, porque Lula poderia ter feito qualquer outro tipo de atitude, mas ele acabou se entregando, né? E, até o momento, tem se demonstrado, assim, como uma pessoa... Tem demonstrado que não há nenhum tipo de perigo, né? Muito pelo contrário. Então, parece, assim, que o Estado queria mostrar uma força, uma força tremenda, o que pode fazer com aqueles que são contrários, né? Contrários a essas ideias que estão sendo implementadas, por exemplo, por esse governo, que é o governo Bolsonaro. Bom, e agora, vindo para a questão do carnaval, né? Teve, inclusive, diversas escolas, escolas de sambas, teve também, assim, alguns carnavais de ruas, né? Que, eu digo assim, aqueles carnavais que estiveram fora, né? Tipo da Marquês de Sapucaí, ou de lá do sambódromo, também, de São Paulo. que, assim, manifestaram, manifestaram as suas indignações, né? Com tudo que está acontecendo no nosso país. Então, eu não quero, assim, trazer aqui presente todas as críticas que foram feitas e tudo mais. Eu quero aqui exemplificar apenas algumas escolas, assim, importantes e que está aí muito presente nas mídias, muitos comentários e assim por diante. A primeira que eu queria, assim, trazer aqui presente é a respeito da escola de samba Tuiuti, né? Que o ano passado foi vice-campeã e a Tuiuti teve toda, assim, uma repercussão, né? Do ano passado, quando foi lá o... Como se diz lá o... Eu falo que é o morcegão, né? Mas, assim, o vampirão, né? O vampirão, representando, assim, o Michel Temer naquele período. Isso daí pegou, inclusive, o Michel Temer acabou virando mesmo o vampirão, né? Nas redes sociais, nos comentários e assim por diante. E agora, agora, a Tuiuti trouxe lá aquela grande figura do bode, né? A escola de samba Paraíso do Tuiuti realizou o desfile mais esperado, né? Na Marquete Sapucaí, com o enredo O Salvador da Pátria, que homenageou o ex-presidente Lula. Do nada, um bode vindo lá do interior, destino pobre, nordestino sonhador, vazou da fome, retirante ao Deus dará, soprou as chamas do dragão do mar, diziam os versos que contagiaram a avenida. Ao fim do desfile, a plateia gritou, né? Gritou, assim, pedindo Lula livre. Isso foi, assim, uma coisa muito linda, né? Que aconteceu. e essa expressividade muito bacana, né? Da escola de samba Tuiuti em homenagem ao ex-presidente Lula, que se encontra preso, né? De forma, assim, injusta. A outra escola que homenageou a Marielle Franco, e é bom que se diga também que em São Paulo também teve a Vaivai, né? Que homenageou também a Marielle Franco. E a gente já está, assim, sabendo que a Vaivai parece que foi uma das últimas colocadas, né? Não se sabe o porquê de tudo isso, né? Se de repente porque homenageou a Marielle ou qualquer coisa assim. Mas eu quero falar da Mangueira. A Mangueira prestou homenagem a Marielle Franco e que reverenciou em seu enredo heróis da resistência negra, né? da resistência dos negros e dos índios. A viúva de Marielle Mônica Benício disse isso só concretiza a ressignificação daquela noite 14 de março em que vai completar um ano do assassinato de Marielle sem que o Estado brasileiro responda quem mandou matar. Acho que isso é uma resposta de que vai haver luta até a gente ter uma resposta para isso. Finalizou. então eu também vejo assim que eu cheguei até a assistir um pedaço não vi toda a apresentação da Mangueira e essa homenagem que foi prestada a Marielle Franco veio assim em um momento oportuno um momento oportuno uma resposta aquilo que foi feito inclusive com a placa da Marielle que foi quebrada que foi assim ao ódio contra Marielle e a representação de tudo isso não é apenas a Marielle mas é de tudo que acontece no nosso país o tratamento assim esse tratamento absurdo do racismo contra os negros contra a mulher negra também de modo muito especial é bom que se diga isso então essa homenagem foi muito bem-vinda foi certeira parabéns a essas escolas que fizeram esse tipo de homenagem mesmo que isso não tenha grande significado que ganhe que chegue nas primeiras colocações mas só o que foi feito já mostrou muito a indignação da população brasileira tudo que está acontecendo e aí por último o bonecão o bonecão Bolsonaro bonecão que foi feito de Bolsonaro que foi hostilizado em Olinda lá em Olinda vocês sabem que o carnaval de Olinda tem lá o desfile dos bonecos que aí eles colocam vários personagens e lá teve o bonecão lá do 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 Bolsonaro que na passagem né lá dos bonecos com o bonecão de Bolsonaro foi assim muito hostilizado por quem estava lá assistindo foi muito hostilizado foi jogado assim pedras de gelo né e latinhas né teve vaias e a multidão dizia assim ai 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 Bolsonaro é o carai né então o que a gente percebe assim que não apenas no Rio de Janeiro aconteceu muito no Rio de Janeiro né tanto na 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 avenida na avenida famosa Marquês de Sapucaí quanto em São Paulo também e fora desse desse reduto dessa desses locais esses locais já já conhecido já famosos e tudo mais teve outros locais também aonde houve manifestações então o carnaval foi assim um grande grito né um grito uma indignação do que boa parte da população brasileira está sentindo com tudo o que está acontecendo no nosso país com esse desgoverno que é o desgoverno do Bolsonaro é para poder encerrar esse vídeo eu queria trazer presente aqui também que teve uma escola que colocou uma espécie de uma estátua né de um o diabo né que isso daí foi foi bastante criticado inclusive até por igrejas né por religiosos que achou um absurdo tudo aquilo lá e que tinha assim um slogan dizendo assim que o diabo ganhou o diabo ganhou e eu queria encerrar esse vídeo dizendo o seguinte Bolsonaro ganhou as eleições aqui no Brasil que é o presidente da república atual Bolsonaro é o obrigado por você ter assistido e por você acessar o meu canal eu peço que você se inscreva tá você que ainda não se inscreveu no meu canal dê o seu like faça o seu comentário e até uma próxima vez obrigado até mais tchau